O novo presidente da Associação Comercial da Bahia quer aumentar a formalização aí de profissionais. Que daí, quem vai dar os detalhes pra gente, né, com essa entrevista também, que tá completinha no Linha Direta, nosso querido Matheus Caldas. Olha só. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Alex. E boa tarde pra você que tá acompanhando o Universo. Hoje é dia de Linha de Frente, lá no Aratuom. O Linha é o programa que entrevista personalidades da política, da economia, da cultura e de vários segmentos da sociedade. E hoje, o entrevistado é o recém-postado presidente da Associação Comercial da Bahia, o empresário e colunista ON, Paulo Cavalcante. No bate-papo com o apresentador Pablo Reis, Cavalcante falou que terá como objetivo na gestão diminuir o número de profissionais informais no Estado. E pra aumentar a formalização profissional aqui na Bahia, ele disse que pretende aproximar a ACB de mais empresários aqui do Estado. E pra conferir essa entrevista completa, acesse o Aratuom. Ah, e se inscreva também no canal do Linha de Frente no YouTube pra receber nossas notificações.